Bom, a gente sempre falou de moda. A moda do Rio de Janeiro que vai ditar no verão, é a moda que praticamente vai ditar no Brasil inteiro. E é claro, Claudio Amelo tá dando uma conferida aí no Rio de Janeiro, todo no shopping, nas lojas. A tendência da moda verão 2009. Veja como é que foi a matéria. Vem de anos chegando e as lojas começam a mostrar a moda que vai ditar o verão em 2009. Vamos conferir? O verão 2009 é, como sempre, muito branco, branco total, com as cores fortes, o amarelo, o pink, o azul turquesa, muita bata, os coletes estão em alta, as pantalonas, a pantalona pode ser em jeans, em calça de afaiataria, e o preto também, o preto misturado com o preto e o branco, preto total, preto com as cores fortes, é o que mais tá saindo agora pro verão 2009. O nosso verão bombando com muita cor, o verão carioca, muito conforto, tecidos bem fluidos, bem solto, colorido, e eu acho que a peça chave agora pra esse verão é o vestido louco. Qual seria a tendência da moda 2009? 2009? Eu tô vendo que vai ser muitas cores, vão ter muitas cores. Eu acho legal, eu adoro um preto, né? Dá pra ver que eu adoro um preto. Mas eu acho que de dia, eu acho que a noite também, eu comecei agora a acostumar um pouco com um laranja, um amarelo, eu acho que vai ser essa a tendência. Obrigada. Eu acho que uma tendência que vem forte, até pelos desfiles que eu assisti, das semanas de moda de Paris, Londres, enfim, acho que uma tendência que vem bem forte são os longos floridos, né? Os florais, as estampas florais, acho que vem bem forte também. E os longos voltam com força total, pelo menos já fora, essa foi a maior surpresa que eu tive. Além dos minis que já vêm também, acho que os longos, eles vão entrar nesse mercado com força total. Circuito Carioca, apoio cultural Ecotubo. www.ecotubo.com.br E aí E aí